Só quem sabe vai cantar comigo assim ó Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Mas você jogou a bunda No paredão Quem tá bebendo, coloca o copo pra cima Quem tá solteiro, dá um gritinho É pra tocar no paredão Chega de sofrer, eu vou te dizer agora Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malocas Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros malocas Joga a bunda, joga a bunda pros malocas Joga a bunda, joga a bunda, faz mal dentro bebê Joga a bunda, joga a bunda, eita, eita Joga a bunda, joga a bunda Vai, vai, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Toma logo, joga a sereste, bebê Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Mas você jogou a bunda, com o paredão Alô, Didi Bruno Mix, e por abrir o livro que é sucesso, bebê Quer pressão? Quer pressão? Chega de sofrer, eu vou te dizer agora Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda pros maloca Joga a bunda, joga a bunda pros maloca Vai só pra teteira, vai, vai Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Faz só pra teteira, bebê Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, toma logo Joga a bunda Chegou a locação dos valendose Percebe o leve Cês pediram pressão Então toma Chegou a abrir o limpe A locação dos valendões Sou fã dessa menina Que me faz delirar Que me alucina E eu não sei mais disfarçar Quando ela empina Não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Essa menina Que me faz delirar Que me alucina Eu não sei mais disfarçar Quando ela empina Não paro de olhar Então menina Hoje eu vou te botar Vou machucar Vou te machucar Vem cá Toma, 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 toma sua gostosa Vou machucar Vou te machucar Vem cá Vou te machucar Vou te machucar Vem cá Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Desse São João só vai dar nóis Se tu quer não ver Não toma em bico Sou fã Sou fã dessa menina Que me faz delirar Que me alucina Eu não sei mais disfarçar Quando ela empina Não paro de olhar Então menina Hoje eu vou te botar Essa menina Que me faz delirar Que me alucina Eu não sei mais disfarçar Quando ela empina Não paro de olhar Então menina Hoje eu vou te botar Vou machucar Vou machucar, negona Vou te machucar Vou te machucar Vem cá Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Vou machucar Vou te machucar, negona Vou te machucar Vou te machucar Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Gostosa Chega o abril, né, bebê Alagração dos manidões Chega o abril, né, bebê DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Fala comigo, bebê Vai começar a brincadeira Vou te ensinar o inglês Vai começar a brincadeira Vou te ensinar o inglês Toque o bebê Toque o um, dois, três Toque o bebê Toque o um, dois, três Essa vai para as meninas Que tá aprendendo a dançar É mais ou menos assim, ó Foca de frente, foca de costa Foca de quatro e rebola Foco de frente Oh, là, là, là O foco de frente Foco de costa Toque de goza, toque de pato e rebola, toque de frente Toque de goza, toque de pato e rebola, toque de frente Alô, parei da Amsterdã, toca virulê, que é sucesso, bebê Essa é a rave da virulê, bebê, eu arraso Vai começar a brincadeira, vou te ensinar o engenho Vai começar a brincadeira, vou te ensinar o engenho Toque you, baby, toque you, um, dois, três, toque you Joga baixinho, pente lambo, joga baixinho Essa vai para as meninas, que tá aprendendo a dançar Que não sabe meter o passinho, é muito fácil Toque de frente, toque de goza, toque de pato e rebola Foco de frente, cê gosta, né, pirilampo? Foco de frente, toque de goza, toque de pato e rebola Foco de frente, oh, na, na, na Foco de frente, toque de goza, toque de pato e rebola Foco de frente, toque de goza, ai, oh Foco de frente, toque de goza, toque de pato e rebola Aprendeu né bebê, é facinho Alho Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado Não quero ventilador, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado Quero ar condicionado, tá calor, pra caralho Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Se o up far eu vou trocar de namorado Quero ar condicionado, quero ar condicionado Quero ar condicionado, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, tá calor, pra caralho Alô do oclinho, paredão demolidor Toca pelo ele que é sucesso, bebê Eita que som envolvente, viu, que rampo DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Quero ar condicionado, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Não quero ventilador, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor, pra caralho Quero ar condicionado, no ar condicionado Ei, pirilampo, o viado aqui só vai no frio, viu Chegou a virulê, bebê A lacração dos paredões DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Ô mulher, eu te faço a pergunta Ô mulher, eu te faço a pergunta Você não responde com a bunda Você não responde com a bunda Ô mulher, eu te faço a pergunta Ô mulher, eu te faço a pergunta Ô mulher, eu te faço a pergunta Você não responde com a bunda Você não responde com a bunda É com emoção, sem emoção É com emoção, sem emoção Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão É com emoção ou sem emoção Com emoção, sem emoção Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Eita, que sol envolvente, bebê Fala comigo Joga, 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 joga É agora Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Eita, joga a bunda no chão 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 Faz um movimento, faz um movimento Faz um movimento, faz um movimento Joga a bunda no chão 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 Estourou não, explodiu Alô da LCDs O moral de Léo, estamos juntos, bebê Esse é o melhor swing Dos paredões Vai segurando É dois falar Joga a baixinho Joga a baixinho Sem desabor Joga a bunda no chão 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 Eu te boto de quatro Fica a bunda no chão Foco 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 no chão Faz o passinho da maloca Faz o passinho da maloca vai Chegou a brulei bebê Alagração dos palestrões Alagração dos palestrões Alagração dos palestrões Adiós Bota aqui bota Bota na boca Bota na Jack Bota na boca Bota na Jack Salta pro viado Metal 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 facility com talento Show pegaskí você percebendo Lá PRAS Elتي wereCP Bota que Bota Bota aqui bota Bota que bota Bota que bota Bota que bota Bota que bota Aarrrrru Bota que bota Bota que bota Bota que bota Bota que bota, bota que bota, bota que bota Solta pro piado, bota que bota Quero pressão, filho de namor Quero pressão Solta, vai Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Solta, filho de namor DJ, Bruno Mixer Com moral dos paredões Chegou a virou em pipi Alegração dos paredões Médico, méxico, força e com talento Show, que gante você percebendo Bote, montando Dessa conta safada Quero jantada de leite na cara Médico, força e com talento Show, que gante você percebendo Bote, montando Dessa conta safada Quero jantada de leite na cara Bota na boa, bota na jack Bota na boca, bota na jack Bota na boa, bota na jack Solta pro viado Bata na boca, bata na jacka Ayo! Bota que bota, bota que bota, solta vai Bota que bota, bota que bota, bota que bota Tá mil grau, tá diferente Pode ir pra que a chapa é quente O grave tá pesadão Isso é hit de verão As novinhas embrasada E ciroque tatuaba De rolê repachadão Suave com meu palão Ela dança e representa Quando escuta esse refrão Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexão na azul, ralçando esse solinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexão na azul, ralçando esse solinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexão na azul, ralçando esse solinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexão na azul, ralçando esse solinho Quica, 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 quica Quica, quica, quica Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na zurra, o som desse solinho Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na zurra, o som desse solinho Paizinho, o rei da bregadeira Estourou, bebê DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Tá mil graus, tá diferente Pode ir pra que a chapa é quente O grave tá pesadão Isso é hit de verão As novinhas embrasadas De ciroca e tatuaba De rolê repachadão Suave como o balão Ela dança e representa Quando escuta esse refrão Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na zurra, o som desse solinho Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na... Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na zurra, o som desse solinho Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na zurra, o som desse solinho Que tá no talentinho, quebra de ladinho Flexão na zurra, o som desse solinho Chegou a violê, bebê A lacração dos paredões DJ Bruno Mixer O moral dos paredões As mina de SP Oh, pega a visão De PHB, SP Oh, pega a visão As menina do Memel Oh, pega a visão DJ OI, K e Sanas Oh, pega a visão Que dia de baile Geral fica trovadão O paredão tocando E o roxo deixa fumadão Eu tô to it, to fly Isso é bailão do bom Com elas na última escura Jogando o mundão Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, joga pro alto O busaflão, 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 busaflão O busaflão, toma O busaflão, busaflão, joga pipi O busaflão, busaflão, fala pra mim A vida de ACP, pega a visão de BHP, ACP Pega a visão de Fortaleza, C Pega a visão de geral e as caras caracu Pega a visão de dia de banho geral Fica tributando, o parede da tampa no rosto Deixar fumadão, eu tô de gente vai Isso é valendo bom Cama a visão de pescar no rosto Jogando o botão 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 Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, joga pro alto O busaflão Buzaflão, Buzaflão, Buzaflão O Buzaflão, Buzaflão Faz espaldadinho, vai O Buzaflão, Buzaflão O Buzaflão, Buzaflão Sobre lá, pô Alô, Jaca, C.D.s João C.D.s Central dos Paredões Empurra, Pirulipo, que é sucesso, bebê Ai Tchau